O capotamento deste veículo Gol Placas de Pato Branco, conduzido por Valdecir Zanquenta, foi registrado na estrada rural, que liga a cidade à comunidade de São Pedro de Alcântara. O condutor estava vindo para a cidade para uma consulta médica. Ao passar mal, parou o veículo. Ao sair do carro, ele acabou desandando, provocando o acidente. Os bombeiros foram acionados. O condutor nada sofreu porque já estava fora do veículo. O cabo Moresco, da equipe de bombeiros que esteve no local, falou sobre o acidente. O estado dele, aparentemente, pela averiguação que a gente fez ali, aparentemente não é grave. Porém, a gente vai encaminhar até, vai fazer a triagem com o médico regulador e encaminhar até casa hospitalar para que seja averiguada melhor a situação dele. E, posteriormente, é provável que seja liberado já após avaliação médica.